E Rio Preto ganhou hoje mais uma ferramenta para combater a violência contra a mulher. É o programa Patrulha Maria da Penha. O serviço deve ser implantado na cidade já nos próximos dias. A cada dia mais mulheres são vítimas de violência doméstica e familiar em todo o país. Seja pelo aumento no número de agressões, seja por conta do aumento na quantidade de denúncias. Já que as vítimas têm se sentido mais encorajadas para apontar os infratores. Realidade vista de perto nas delegacias de defesa da mulher. Nós observamos um aumento em relação ao ano passado. Estamos registrando em média 110 pedidos de medidas protetivas. Isso significa uma consciência de certa forma generalizada. Para garantir que as mulheres que já foram vítimas de algum tipo de violência e contam até com medidas protetivas não continuem a sofrer abusos por parte dos seus agressores, um novo instrumento vai ser colocado em prática aqui em Rio Preto. A Patrulha Maria da Penha deve ser implantada já nos próximos dias na cidade. É uma parceria entre Prefeitura e Tribunal de Justiça. Três equipes com dois guardas civis municipais cada, um feminino e outro masculino, vão visitar as vítimas a partir de uma lista encaminhada pelo judiciário. Nós vemos nos números, 80% das mulheres que foram revitimizadas ou que sofreram feminicídio, elas não tinham nenhum tipo de proteção, nenhum BO tinha sido feito quando agressor. Então nós viemos complementar isso, aumentar mais a segurança. A Patrulha vai ter o apoio ainda de uma equipe do administrativo, composta também por dois GCMs, um homem e uma mulher, que vai ser responsável pelo monitoramento e organização dos trabalhos. É o respaldo que o tribunal vai ter, porque hoje eles dão a medida e eles não têm a situação delas. Se o agressor voltou a procurar, se de repente ela resolve desistir da medida, então a Patrulha vai entrar com esse intuito. A gente vai fazer um relatório e vai devolver para o tribunal, para eles terem ciência da situação delas após o deferimento da medida. Para a Secretária dos Direitos para Mulheres, Pessoa com Deficiência, Raça e Etnia, a medida vai garantir uma proteção ainda mais abrangente para as mulheres na cidade. É mais um serviço que vai atender aquelas que estão realmente em risco, que são aquelas mulheres que têm medidas protetivas.